Estou aqui, mas não quero pedir Estou aqui, mas não é pra clamar de joelhos Estou diante de ti, ouve ó Deus o que eu vou te falar Já vivi, muita desilusão, mas venci, segurando em tua mão Eu percebi, que cuidaste de mim, bem mais do que pedir Eu só quero agradecer, nada mais do que nem imaginei Tu me dás, não sigo entender, mas eu posso agradecer Senhor, já vivi, muita desilusão, mas venci, segurando em tua mão Eu percebi, que cuidaste de mim, bem mais do que pedir Eu só quero agradecer, nada mais do que nem imaginei Tu me dás, não consigo entender, mas eu posso agradecer Eu só quero agradecer, nada mais do que nem imaginei Tu me dás, não consigo entender, mas eu posso agradecer Por tudo que sou e ainda serei Porque já lutei e tive a vitória Por tudo que sei e o que não entendo Eu quero agradecer O que já passou e ainda virá, está em tuas mãos, minha história Porque me criou, porque sou amado Eu quero agradecer, eu só quero agradecer Nada mais do que nem imaginei Nada mais do que nem imaginei Tu me dás, não consigo entender, mas eu posso agradecer Eu sou amado Obrigado.